Sujo Esmundo! Sujo Esmundo! Que é? Outra vez? Que outra vez? Não tá vendo que tá armando a boca! Depois de uma série interminável de sucessos, a Panfilmes orgulha-se em trazer novamente ao seu imenso público o mais querido cômico brasileiro, Mazzarotti. Revivendo a figura comovente, simples e humana do Jeca. Com suas tristezas, desventuras e alegrias, num filme que evoca toda uma época de fausto e esplendor. O Jeca e a Freira. Com Mazzarotti. Traga de choradeira, mulher. Eu, graças a Deus, não perdi minha fé, hein? Porque perder a fé é um grande erro. Deus, na sua infinita bondade, sempre nos ampara na hora certa. E nos dá compensação por tudo. Vocês podem reparar que uma pessoa que nasce cega, sempre ouve muito bem. E um surdo em geral, vê maravilhosamente bem. Isso é verdade, irmã. Sabe por quê? A senhora pode reparar. Sempre quando um homem nasce com a perna curta, a outra é sempre mais comprida. Pra casar? Pra casar? Ainda mais, eu não tenho que lhe dar satisfações. Se pretender se casar, seria um absurdo. Ela não é sua filha? Então você não sabe que ela não é minha filha? Você não está cansado de saber que Cisismundo é seu pai? Todo o clima intenso e dramático de uma conspiração que leva ao desespero e à violência. O jeca e a freira. A alma brasileira, refletida através de seu mais autêntico interno. Era um dia de menos pra nós esperar Pouco a pouco arranjei meu ranchinho Partava um pouquinho pra ela chegar E chegou pra trazer alegria Lá na casa grande onde a gente não vai O patrão enganou minha filha Ela nunca sabia que o jeca é seu pai É, você tem razão. Há certos casos que só Deus pode resolver. Ele vê tudo E está em toda parte Essa freira é um porrete Se eu fosse sorteiro, eu casava com ela Feira não casa, seu burro Não casa se ela não quiser Se ela quiser, ela tira o habito e casa Como que você quer se casar se nós dois sermos casados na igreja e não se vir? Então sua besta, você não sabe o que quer dizer servir? Servir quer dizer que se servir, serviu, se não serviu, larga Ora, bobo Pera lá Você não se menta, hein, que com você eu posso Ação e comicidade amoldurando um grande espetáculo O jeca e a freira Se tiver homem aí, venha Vem de morrer 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 O Jeca e a Freira O Jeca e a freira Uma inesquecível interpretação de Mazaroff A CIDADE NO BRASIL